A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, tudo vai tremer e balançar, e balançar com a equipe que faz a diferença, simplesmente imbatível e diferente. Começa agora, o som diferente da equipe Music Rio, equipe Music Rio, o som diferente, é a Music Rio, mané. Apresentação e mixagens, DJ Sombra, original. Oba, oba, vamos que vamos, boa noite pra geral, rapaziada, tô chegando devagarzinho, é o som da Music Rio, hoje, edição especial de quinta-feira, ontem não deu pra fazer aí, motivo de força maior, correria não deu tempo, mas hoje eu tô aí, tá bom? Hoje, vai chegando, vai compartilhando, ajuda o DJ. Alô, amigo Maurão de Bel, Maurão de Bel, boa noite, irmão. A sua vinheta mostra quem você é, onde você for, pra onde você estiver. Vinhetas profissionais para rádios, TVs, DJs e MCs de todo o Brasil e eventos. Ligue agora, operadora 22996217147. A sua vinheta personalizada, com a qualidade, do jeito que você gosta. Do jeito que você quer. Agora você pode, manutenção em computadores, notebook, celular, tablet, iPad e também com consertos em controladoras. MPC, mix, CDJs para DJs e monitores de informática. É com Massacre Estúdio. Ligue agora e faça o seu orçamento. 21-98801-9678. 21-98801-9678. Pensou em manutenção, pensou em manutenção, pensou em Massacre Estúdio. Direção, Emerson, DJ. Aqui a saga não para. Contrate agora o som da Music Rio. Para a sua resenha ou bailão. E faça a sua festa acontecer. Ligue agora mesmo. 99057-4407. E fale com o Cláudio. Aí, show de borra. Agora sim, agora sim. Boa noite, rapaziada. Estamos aí, estamos aí, hein. Hoje, edição especial de quinta-feira para rapaziada. Valeu? Aproveitar aí e lembrar, rapaziada, o seguinte. O nosso bailão do Menino de Deus aí foi adiado, né, claro. Motivo de força maior vai ser dia 2 de maio. 2 de maio, valeu? Bailão da rapaziada do Menino de Deus. Isso. Deixa eu mandar um abraço forte aí, rapaziada, que já está aqui na nossa live. Deixa eu baixar aqui o esqueminha aqui, está muito alto. Aí. Alô, amigo Maurão de Bel. Boa noite, irmão. Alô, meu amigo Cláudio Conceição. Cláudio do Sol, meu patrão, meu padrinho. Estamos juntos, vamos nessa. Vamos lá, o som da Music Rio. Alô, amigo Lau Barroso. Boa noite, meu amigo. Vamos nessa, me ajuda aí. Vai compartilhando aí. Marca geral, joga nos grupos, valeu? É o sonsaço da Music Rio. O som diferente, valeu? Alô, amigo Aroldo Rodrigues. Vamos nessa, meu amigo. Alô, titio Aroldo do Apolo. Boa noite, meu irmão. Estamos juntos. Obrigado sempre aí pela moral e audiência. Valeu? Alô, Nanda. Nanda Gomes. Boa noite. Alô, Iusinho. Alô, família Cobra Cega. Alô, Shangri-La. Alô, Manilha. Um abraço. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos aí. Valeu? Alô, meu amor Josi. Beijo. Daqui a pouquinho estou aí para jantar. Estou cheio de fome já. Ainda que eles fiquem. Vamos que vamos. Alô, Jardim Metrópolis. Alô, meu amigo André. Alô, Andrew Figolo. Alô, DJ Márcio do LG. É isso? É isso. Alô, rapaziada Lagartixa. Lagartixa. Aí, agora sim. Vamos nessa. Só começando devagarzinho. Vai chegando. Vai compartilhando. Vai marcando o geral que gosta. Porque está no ar. É o som da Music Rio. O som diferente. É a Music Rio, Mané. E aí? Valeu, André. Alô, Vila Brasil. Alô, Josselma. Boa noite, minha amiga. Bem-vinda. Vamos chegando. Vamos chegando. Alô, amiga Erika Alves. Boa noite. Vai compartilhando aí. Marca geral. Joga nos grupos. Ajuda o DJ. Essa é a Music Rio. Essa é a Music Rio. O som diferente. Essa é a Music Rio. O som diferente. Sombra, DJ. Não podemos esquecer. Essa é a Music Rio. Não podemos esquecer. Music Rio. Não podemos esquecer. Mixagens. Sombra, DJ. O nome não podemos esquecer. Alô, amiga Morena Xavier. Boa noite. Bem-vinda. Vamos nessa. É o som da Music Rio. Alô, Angélica. Boa noite. Vamos nessa. E o senhor. Essa é a Music Rio. O som diferente. Diferente. Que, 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 que. Equipe. Music Rio. É o som. Diferente. Alô Família Fala Martins, boa noite, bem-vindos Alô Alexandre Adailton, vamos nessa meu irmão Alô Rapaziada da Cuca, Galo Branco e Marimbondo Alô Reinaldo, boa noite meu irmão, bem-vindo, vamos nessa Alô Velha Guarda da Chumbada, alô Juninho Souza Já já tem fortalecimento pra geral, valeu? Essa, 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 essa é a Music Rio Alô Mutua, vamos nessa Alô Mutua, vamos nessa Alô Mutua, vamos nessa Diferente Music Rio, Music Rio, Music Rio Music Rio, o som diferente Mixagens, Sombra DJ Vamos começar de fortalecimento logo, né? Vamos subir logo o pique, logo, vamos que vamos É o som da Music Rio, valeu? Vai chegando, vai compartilhando, marca geral, joga nos grupos Alô Mutua, o DJ, vamos nessa Alô Vanderal, o Coutinho Alô, Xão de Manilha, alô Exo Forne, um abraço irmão Vamos chegando, vamos chegando Vai compartilhando aí, valeu Alô amigo José Augusto, boa noite Com certeza, já já vai ralar, já já e o senhor Debalou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Nosso bonde refugiu Com a cuca ponto novo CDT Lago do Anil Invade pro céu e mar E também via terrestre A tropa de São Gonçalo Se uniu a Zona Oeste Fábio, Dago e Ricardo São relíquias de verdade O Roger é fechamento Com o palmeiro da cidade Alô Roseli, Roseli Tranquilino Vamos nessa, boa noite, bem-vinda CDT Lago do Anil Vamos que vamos Nosso bonde refugiu Com a cuca ponto novo Alô Natália Natália de Sete Cruzes Boa noite Vamos juntos Alô Nanda Gomes Alô Reinaldo Vamos com tudo, hein Alô amigo Cleber Gomes Boa noite, meu irmão Bem-vindo Vai chegando Vai compartilhando A tropa de São Gonçalo A tropa de São Gonçalo Se uniu a Zona Oeste Fábio, Dago e Ricardo São relíquias de verdade O Roger é fechamento Com o palmeiro da trindade Trindade Caçador E Alô Mônica Gomes Alô Dona Rica Boa noite Trindade Caçador Passa o bonde refugiu Com a cuca ponto novo CDT Lago do Anil Invade pro céu e mar E também via terrestre A tropa de São Gonçalo Se uniu a Zona Oeste Fábio, Dago e Ricardo Com o rio de Deus Com o rio de Deus Com o rio de Deus Com o palmeiro da trindade Som DJ Putu a subazá Alô amigo Vandrel Coutinho Vamos nessa meu irmão Compartilha aí Compartilha aí Ajuda o DJ Joga nos grupos De marca geral Vamos nessa É o som da Music Rio Essa É a Music Rio Ou som Diferente E aí Vamos chegando Vai compartilhando Joga nos grupos Marca geral É o som da Music Rio Essa É a Music Rio Ou som Diferente Essa É a Music Rio Alô Alô amigo Tony C de Cabo Frio Um abraço meu irmão Boa noite Bem-vindo Tamo junto É a Music Rio Ou som Diferente Música Música Vai chegando Vai compartilhando aí Marca geral Vamos que vamos É a Music Rio Alô amigo Adriano Feliciano Boa noite Irmão Bem-vindo É a Music Rio É o som Diferente Música Contrate agora O som da Music Rio Equipe Music Rio O som Diferente Liga agora 990 Alô Sandy Alô Xfone Mania tá aí Mania tá aí Explosiva Esse é o bonde Do sequestro Come seu só de bacana Com a gestão inteligente Nós fazemos a diferença Essa É a Music Rio Com a gestão inteligente Nós fazemos a diferença Tira o onda Porque posso Sempre marcando Presença Quando passe o bolar Confusão não existe mais Esse é o bonde de mania Sempre tô movendo a paz E Alô amigo Marquinhos Marquinhos Martins Alô Monte Verde Forte abraço Oi namora aí Essa 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 É Música Rio Ou som Diferente Vamos chegando Vai compartilhando Vai compartilhando Música Rio E aí Alô Patrícia Vamos nessa minha amiga Boa noite Boa noite Onde eu falo no Braza Viva Vocês quase dão um troço Do 481 Lá do B é o Apolo Então só pra confirmar Que nós somos o terror Só do rap e da antiga Da voz do bobo Demorou para falar Daiane Melo, boa noite, bem-vinda Vai chegando, vai compartilhando Marca os amigos que gostam, valeu Ajuda o DJ É o som da Music Rio, vamos nessa Alô amigo Helder Justino Boa noite irmão Alô União de Maricá Um abraço, bem-vindos E não só pra confirmar Que nós somos o terror Só do rap e da antiga Na voz do bobo Demorou para falar Da balou mais uma vez Boa noite o cupom Vai demorou Certo que a bala de ver Boa noite o cupom Diferente Sombra DJ Vamos chegando, vamos chegando Vamos nessa Ô Helder Com certeza Vamos fazer o possível aqui Tá bom meu amigo Aí ó Vai escutando, vai escutando Music Rio Contrate agora O som da Music Rio Equipe Music Rio O som Diferente Liga agora mesmo 99057 4407 99057 4407 E fale com o Claudio Claudio Alô amigo Denison Denison Silva Alô Casarão Alô Lado B Um abraço Boa noite Bem-vindos Vamos nessa É o som da Music Rio Vamos que vamos Essa é a Music Rio O som Diferente Valeu Helder Obrigado irmão Tamo juntos Vamos nessa Equipe 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 Music Rio O som Diferente Music Rio E Passe a respeitar É o som Da Music Rio É o poder da Missão É o poder da Missão Acachá e Maricá Esse poder é pra desordar Vários bailes Tais antigos Que a noite Chava de Qual tem clube Nós no ar Tira do que era Praza viva Vem abaixo E Quando a gente invadia Tá tudo bem Que pra vai Conhecida por geral É o poder da Missão É o poder da Missão Claro. Valeu, Denison. Denison Silva, tamo junto, meu irmão. Boa noite. Vai compartilhando aí, valeu. Marca geral, joga nos grupos. Ajuda o DJ. O som diferente. Ajuda o Jardim da União da Copa, hein? Mixagem. DJ. Depois chama no chat, chama no chat que nós desenrola, é o Dê. E... É... 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 Eu quero que eu quero cortar o cachorro, que louca! Vamos nessa, alô amigo Luiz Rezende, boa noite meu amigo, bem vindo, ta sumido em, ta sumido em, vamos nessa, é o som da Music Rio, vai chegando, vai compartilhando ai, valeu? Equipe Music Rio, é o som diferente, e alô Xande de Manilha, alô Edson Folli, vamos nessa, vamos nessa! Music Rio, Music Rio, Music Rio, Music Rio, Sombra DJ Equipe Music Rio, é o som diferente Eu quero, 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 eu Vamos chegando, vamos chegando Vai compartilhando, joga nos grupos Marca geral, é o som da Music Hill Essa, essa, essa É a Music Hill Music Hill Litzage DJ Sombra E vamos nessa Alô amigo Henrique Teixeira Alô Peró Vamos nessa meu irmão, boa noite, bem vindos Alô família Flávio Martins Sempre junto, sempre junto e fortalecendo Vamos que vamos Essa é a Music Hill O som diferente Pode crer, pode crer, pode crer Music Hill O som diferente Porto de fada é com vocês, pois a verdade é nós que contam Falando de neve do mal, porto velho é ponta ponta Sou do bandido expulsa, tu ouvi falar que eu sei Onde onde está aí, o que é? Onde está aí, o que é? Cidade sem lei O som diferente Arrasca geral, papo reto sem curva Semente do mal, é o bandido expulsa Onde está aí, o cu é? Onde está aí, o que é? Onde está aí, o que é? Cidade sem lei E o que é? O som diferente Falando de neve do mal, porto velho é ponta ponta Só do bandido expulsa, tu ouvi falar que eu sei Onde está aí, o cu é? Cidade sem lei Campo de fada é com vocês, pois a verdade é nóis que conta Falando de neve e do mal, a pesquisa é uma coisa que eu vou te dar Um abraço, meu irmão, boa noite, bem-vindo Essa é a Música Rio, ouçam, diferente E aí? É a Música Rio, ouçam, diferente 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 Música Música Rio, ouçam, diferente 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 E geral já tá ligado, são os de Itaboraí e os amigos de São Gonçalo. Quem tá lançando esse grito é o Fábio Balaná. Vamos nessa, vamos nessa. E lá todo é pra nós. Alô MC Betão, alô Betão Oliveira, vamos nessa, meu irmão. Boa noite, bem-vindo, vamos nessa. Compartilhe aí, ajuda o DJ. Me ajuda aí, Betão. Alô amigo Luiz, Luiz, o Will. Vai chegando, vai compartilhando aí. Equipe, equipe, musica, erosão, diferente. E geral já tá ligado, são os de Itaboraí e os amigos de São Gonçalo. Quem tá lançando esse grito é o Fábio Balaná. Fechadão, barulho, brilacor de atleta. Equipe, 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 e-e-e-equipe. Music Rio, ou som, diferente. O da cruz é verdade, família do Mutoa. Music, 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 rios. Família do Mutoa. O da cruz é verdade, família do Mutoa. Família do Mutoa. Ih, Betão, vou ficar te devendo essa, hein? Acho que eu não tenho, não, hein? Vou ver aqui, vou ver aqui. Vamos nessa, alô, tá lá, alô, titioca, alô, gavião, alô, sinistros de véu. É o som da Music Rio, vamos chegando, vai compartilhando aí, marca geral. Vamos nessa, vamos nessa. Equipe, Music Rio, ou som, diferente. Família do Mutoa. Fugimu, 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 fugimu. Família do Mutoa. Fugimu de Alcatraz, treinamos Pablo Escobar, o terror é o apolo, cubango, boa vista. Fugimu de Alcatraz, treinamos Pablo Escobar, o terror é o apolo, cubango, boa vista. Então, vamos nessa. Luxagem. DJ. Som, 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 som. Som, 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 som. Som, 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 som. Hoje é edição especial de quinta-feira, valeu? Lembra que a nossa lab vem ao ar toda quarta-feira, 8 da noite Toda quarta-feira, 8 da noite Vem ao ar aqui pelo meu Facebook O melhor do som da Music Rio Vambora! Vai chegando, vai compartilhando, marca geral Alô, Claudio! Alô, meu padrinho! Vamos nessa, meu irmão! Essa é a Music Rio Me chamaram pra resenha Vou mostrar o que é galera O meu bonde é da antiga e nos balizo Essa é a Music Rio Se tocar de magia, vou te mostrar o que é tradição E aí? Vamos chegando, vamos chegando Vai compartilhando aí, valeu? Marca geral, joga nos grupos Ajuda o DJ É o som da Music Rio Vamos nessa Essa é a Music Rio Contrate agora o som da Music Rio Equipe Music Rio O som diferente Liga agora mesmo 99057-4407 99057-4407 E fale com o Claudio Claudio Sombra BJ Se soltar o peg e puxa Se soltar o peg e puxa Se soltar o peg e puxa Baixada vem de bondão Vamos acabar com o baile com o grito do Baixadão Vamos nessa Alô Gustavo Gustavo Souza Boa noite irmão Bem-vindo Alô Betão Alô MC Betão Vamos junto meu irmão Alô Edilson Edilson Viana Ramos Alô Lula E Titi Oca Bem-vindo irmão Boa noite Compartilha aí Compartilha aí Marca geral Joga nos grupos É o som da Music Rio Ajuda o DJ Essa é a Music Rio Baixadão Se soltar o peg e puxa Baixada vem de bondão Vamos acabar com o baile com o grito do Baixadão Se soltar o peg e puxa Baixada vem de bondão Vamos acabar com o baile com o grito do Baixadão É o bonde da Baixada Que te faz passar sufoco Que esforça Que espanta Que derruba o baile todo É o bonde da Baixada Que te faz passar sufoco Que espanta Que derruba o baile todo Lá de Fiburgo Te causa calafrio Descemos de bondão E Pará E Equipe Music Rio O som Diferente Vamos nessa Alô Mano Lula Mano Lula Boa noite irmão Bem-vindo Alô Titi Oca Alô amigo Fernando Moraes Boa noite meu amigo Bem-vindo É o som da Music Rio Compartilha aí Ajuda o DJ Essa é a Music Rio O som diferente Forte abraço a família do Rocha Alô São Gonçalo Alô Rocha Vamos nessa Alô Diana Alô Diana Alves Boa noite Bem-vinda Alô amigo Ângelo Rocha Boa noite Boa noite irmão Bem-vindo Essa 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 É a Music Rio Bota sua caralha reta E tu entra na porrada Music Rio Music Rio Rua da Andela Que tem bebê Eu não sei Travente o que é Do 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 que é Rua da Farinha Mas que tem porrada E uma Tudo com galo Feliz E a rua Vamos nessa Vamos nessa Alô amigo Leonardo Leonardo Luiz Santos Boa noite meu irmão Alô Xandão Alô Xandão Souza Boa noite meu amigo Bem-vindo Vamos nessa É o som da Music Rio Essa É a Music Rio Bota sua caralha reta E tu entra na porrada E Vamos nessa Vamos nessa É o som da Music Rio O som diferente O meu chute é certeiro Toda união de neve Vamos nessa Vamos nessa Hoje live especial de quinta-feira Valeu? Lembra que a nossa live é toda quarta-feira Oito da noite Isso Aqui mesmo no Facebook Vai compartilhando Marca geral Espalha pra todo mundo É o som da Music Rio Vambora Vambora É a Music Rio Alô Família Flá Martins Alô Perro Vamos nessa Meu irmão Perro é sacanagem Alô Peró Essa É a Music Rio O som diferente O meu chute é certeiro Toda união de neve Como pode se ferir Nós somos do lado O seu pior pesadelo Pode vir com o mano a mano E o dia e a noite Ele foi O campeão das emoções De Vitor Danfone e Dan Ederson Nesse momento O toque de mãos determina o início da luta Ele está bem à esquerda do Vitor Entrou bem Ele tenta a sequência Vamos nessa Vamos chegando Vamos chegando É o som da Music Rio Essa é a Music Rio Nunca foi derrotado por nocaute E o Magliota interrompe Vitor Belfo Espetacular Pela primeira vez Ederson é nocauteado É muito perto do Capricho aqui em Goiânia O Brasil O teu rumo é começar Estamos da reta velha Chegamos quebrando tudo Seja na luta de chão Ou então não vale tudo O teu rumo é começar Nosso professor é o Vitor Boa noite, amiga Péron Lafarias Boa noite, vamos nessa Alô, Júnior Alô, Papel Vamos nessa, meu irmão Boa noite, bem-vindo Alô, Vila Rosali Com certeza Já já vai rolar Valeu? Estamos juntos Vamos nessa Cadê o gelo? Hoje é bico seco Foi correria hoje Hoje é bico seco É a Music Rio, mané Alô, Marcos Vieira Alô, Marquinhos Bombeiro Boa noite, meu amigo Vamos chegando, vamos chegando Equipe Music Rio O som diferente Somos da reta velha Chegamos quebrando tudo Seja na luta de chão Oi, então não vale tudo Nosso professor é o Vitor Então pega a visão Vou lançar o nosso Vitor de geral Com certeza Alô, amigo Vitor Vitor lá de Cabo Frio Alô, Marcos Vieira Alô, Marquinhos Bombeiro Tamo junto Boa noite Equipe Music Rio O som diferente Ponte da reta velha Que eu vi Tota melonda virgem Que nós subou de torta Corre, corre lá do bem Que chegou a Santa Rosa Tota melonda virgem Que nós subou de torta Corre, corre lá do bem Que chegou a Santa Rosa Alô, rapaz Alô, rapaz Alô, Leonardo dos Santos Vamos nessa Tota melonda virgem Que nós subou de torta Corre, corre lá do bem Média das Galera Ao vivo, ao vivo, ao vivo Você gosta, né? Deixa eu ver se eu acho aqui Deixa eu ver se eu acho aqui Essa, essa, essa É a Music Rio O som diferente Média das Galera Média das Galera Tota melonda virgem Que nós subou de torta Corre, corre lá do bem Que chegou a Santa Rosa Tota melonda virgem Que nós subou de torta Corre, corre lá do bem Que chegou a Santa Rosa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música O Recanto Vendigão e o Mano Leozinho Nessa união eles nunca tá sozinhos Nessa central vem Mano Dita fazendo a contenção Da Marinha vem o Márcio e o Amigo Negão E pra finalizar a união de Itaúna Lá vem Morro Tadoso, com grepe ninguém atura Lá vem Morro Tadoso Lá vem Morro Tadoso Lá vem Morro Tadoso Sombra DJ Essa, 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 essa é, essa, é, 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 é e, é e, é, é a Music Rio Música Rio O som diferente E Vamos nessa Leonardo Santos Alô amigo Eduardo Veloso Boa noite irmão, bem vindo Vamos nessa, é o som da Música Rio É a Música Rio Mané Mixagens, Sombra, DJ Sombra, DJ Mixagens, Sombra, DJ Essa é a Música Rio O som diferente Quem for amigo, vamos se ajudar, se não for da auto deve se retirar Quem for amigo, vamos se ajudar, se não for da auto deve se retirar Vamos nessa, vamos nessa, vamos chegando, vai compartilhando Marca a rapaziada que gosta, é o som da Music Rio Alô amigo William, William Jandre, um abraço, boa noite irmão, bem vindo Vamos nessa, Eduardo Veloso Hoje edição especial de quinta-feira, tá? Normalmente acontece toda quarta-feira, 8 da noite, o melhor do som da Music Rio Vamos chegando, vamos chegando Essa é a Music Rio, o som diferente Quem for amigo, vamos se ajudar, se não for da auto deve se retirar Quem for amigo, vamos se ajudar, se não for da auto deve se retirar Morro da Coreia, Mutuá, Juramento e Pombal de Niterói E aí Vamos chegando, vamos chegando Alô amigo Pedro Lucas Jandre Boa noite irmão, bem vindo Vai compartilhando aí, vai compartilhando aí E aí E aí Essa é a Music Rio Vamos chegando, vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando É a Music Rio, o som diferente E aí Equipe Music Rio O som diferente Alô amigo, a Débora Costa Boa noite, boa noite, boa noite Bem vinda Alô meu amigo Daniel Salles E toda a família Alô Vale do Sol, tamo junto Já tô esperando o convite da ressaca do aniversário de Daniel Convoca, convoca Essa é a Music Rio O som diferente Vamos chegando Vai compartilhando aí Marca geral Joga nos grupos Ajuda o DJ Vamos nessa Essa é a Music Rio Alô amigo Fábio Fábio Vitorino Boa noite irmão, bem vindo Vamos nessa Alô União da Cuca Alô Porto Novo Alô São Gonçalo Alô Lado B Vamos nessa Alô meu amigo Wagner Freitas Um abraço irmão Alô Friburgo Vamos nessa Alô Ângelo Ângelo Nazaré Alô Menino de Deus Tamo junto irmão Dia 2 de Maio Tô por aí Tô por aí Se Deus quiser Vamos juntos Vamos nessa Compartilha aí Vai compartilhando Vai compartilhando Vai compartilhando Música Música Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando, 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 vamos chegando Vamos chegando Vamos chegando, vamos chegando Vamos chegando, vamos chegando E aí 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 Essa é a E aí E aí E aí Infelizmente Que mudou E aí E aí E aí E aí Alô 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 José Diferente E aí 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 Vamos nessa, Alô Papel, Alô Júnior! Sô, sô! Equipe Music Hill, ou som, diferente! Sô lá dos Jóquens, ou na moral, o bairro dos Jóquens já é tradicional. Sô lá dos Jóquens, ou na moral, o bairro dos Jóquens já é tradicional. Sô lá dos Jóquens, ou na moral, o bairro dos Jóquens já é tradicional. Sô lá dos Jóquens, ou na moral, o bairro dos Jóquens já é tradicional. E aí, e aí? Vamos nessa! Exatamente, Bertão, exatamente! Esse esquema de Covid aí é coisa muito séria aí, valeu, rapaziada? Vamos levar a sério, vamos se cuidar. Se puder ficar dentro de casa, melhor, né? Evite aglomeração, fica dentro de casa curtindo o som da Music Hill. Vamos nessa, vamos nessa! Equipe Music Hill, ou som, diferente! Equipe Music Hill, ou som, diferente! E vamos nessa, vamos nessa, deixa eu mandar um forte abraço meu amigo, Carlinhos de São Gonçalo, alô Fazenda dos Mineiros, um abraço, tamo junto. Sombra DJ Oh, tá valendo, é amigo, Pantanal é paz, amor, depois vou contar uma história, que é na moral, escute meus amigos, é sensacional, pelo sonho, irmão, eu vou te dizer, surge um baile bom, pode vir pra ver, baile punk, amiga, é puro lazer. Oh, 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 oh Que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, 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 oh Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor, depois vou contar uma história, que é na moral, vai esquecer um baile bom, pode vir para ver, baile punk, amiga, é puro lazer, vai, sai-lá, vai, sai-lá, sai-lá, vai, sai-lá, 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 sai-lá. Essa galera é sinistra Nos bailes funk da antiga No Brasa Viva fez história E colocava os vacilão Vamos nessa, vamos nessa! Junto com a Polo 13 e a... Alô, Fábio Guimarães! Alô, bonde do JO! Um abraço, boa noite, bem-vindos! O plexo do Cubano é o poder Vamos nessa, vamos nessa, vamos chegando Vai compartilhando Vem pra rua com as galeras e se unir O plexo do Cubano é o poder O bonde quebra a cor, tu vai invadir Music Rio E? Vai DJ, tá ficando maluco? Isso é funk ou é samba? Aí choque, solta o pancadão pra galera! É a Music Rio, mané! Vamos nessa! Alô, Fabiano Melo! É, Zé Carlos, deu ruim Controladora deu ruim Mas tá pronta já, deve chegar amanhã, valeu? Aí eu nem me arrisco de tocar melody, né? Assim de orelhada é difícil Deixa ela chegar que a gente volta os trabalhos aí na íntegra, valeu? Amanhã ela tá de volta, se Deus quiser Vambora! Sombra, DJ É, Zé Carlos, é um presente Nas horas difíceis Ele nunca está ausente Caminha lado a lado Te tratando como irmão Quando você magoa Ele aceita seu perdão Jamais nos dimentirá Sempre é verdade Não pede nada em troca Da nossa mensagem Eu sei quem são os meus Você sabe os que são seus O amigo mais amigo É claro que é Deus Essa falta, hein? O amigo não é Uma forma de atenção O amigo sim É pra guardar no coração Music Rio O som diferente Essa é alta, hein? Vamos nessa Equipe Music Rio O som Diferente Mixagens Som DJ Tom DJ Tom 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 É o Morro do Céu, Itaoca, Itaú na balança central manel Eu tô com o pé da terra, a fazenda dos milheiros Chato da forma o bonde do complexo do Salgueiro Corre lá do ar, botou seu desespero Maior de São Gonçalo, é o complexo do Salgueiro Corre lá do ar, botou seu desespero Maior de São Gonçalo, é o complexo do Salgueiro Lodigão, Lodigão, vamos nessa Corre porque voltou o bonde do jacaré E... Palmeira Maria, o fundo do morro Valeu Zé Carlos, obrigado irmão, tamo junto Só fortalece, vamos nessa Voltou com o pé da terra, a fazenda dos milheiros Chato da forma o bonde do complexo do Salgueiro Corre lá do ar, botou seu desespero Maior de São Gonçalo, é o complexo do Salgueiro Essa é a música do Rio Porque voltou o bonde do jacaré Música do Rio Almeira Maria, o fundo do morro do céu Itaóca, Itaó na balança central manel E... Música do Rio Música do Rio Música do Rio Vamos nessa, vamos nessa Alô amigo Ale Moreno Forte abraço, boa noite, bem-vindo Vai chegando, vai compartilhando aí É o som da Música do Rio Essa é a Music Rio Música do Rio Música do Rio Música do Rio Essa é a Music Rio Valeu Digão, tamo junto meu irmão Vamos nessa Música do Rio Alô amigo Bruno Deodato Boa noite, bem-vindo Alô Marcelo, alô Batam Vamos nessa Música do Rio Fala Eduardo Costa É a mesma equipe De roupa nova E responsável novo também, valeu? É mais pressão, mais iluminação E mais qualidade Vamos que vamos É a Music Rio Mãe Após a pandemia Rapaz, ela vai poder conhecer aí O somzão da Music Rio aí, valeu? Nas resenhas E nos bailes Tem um bailo muito legal pra acontecer aí Já é pra ter acontecido Só que a pandemia, infelizmente aí Atrapalhou um pouquinho Mas há males que vem para o bem, tá bom? Tá acabando de fazer os últimos ajustes na equipe aí Quando vocês ficarem, quando vocês ficarem na reta Vai sentir um som de verdade, de qualidade, valeu? Visual top demais Alô amigo José, José, Genival Pereira Vamos nessa Os bons tempos estão de volta A live é prova disso Tá voltando, tá voltando Só que hoje não tem mais corredor Hoje é paz e amor, tá bom? É todo mundo junto e misturado Isso, vamos nessa É o som da Music Rio Essa é a Music Rio E E E não sobrou E não sobrou E não sobrou nenhum Tupode de Friburgo É até pra todo mundo Lá de Friburgo Te causa calaprio Descemos de botão E parar aqui no Rio Chegou aqui no Rio Arbiló que eu tinha gravado Tupode de Friburgo Tupode, tupode, tupode Tupode, tupode Tupode de Friburgo Tupode Music Rio Tupode de Friburgo Solta o resíduo Equipe Music Rio O som Diferente O MacDonald Had a fun Had a fun Had a fun O MacDonald Had a fun I-I-I-I-I-I O MacDonald Had a fun Had a fun Had a fun I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Contrate agora o som da Music Rio Equipe Music Rio O som diferente Liga agora mesmo 99057 4407 99057 4407 E fale com o Cláudio Cláudio Vamos nessa É isso aí Zé Carlos Corredor já era Hoje é só paz e amor Vamos nessa É isso aí Samoreno Falou tudo irmão Negócio tem que ter voltmix Vamos nessa Valeu Zé Carlos Valeu Zé Carlos E Demorou 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 E Alô amigo Erickson Erickson Justen Vamos nessa Meu irmão Boa noite Bem vindo É o som da Music Rio Valeu Vai compartilhando aí Marca geral Joga nos grupos Vamos nessa É a Music Rio Essa É a Music Rio Demorou Demorou Vamos nessa Show de bola Eduardo Costa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Lembra você que esse é o clima de toda quarta-feira Oito da noite Valeu Toda quarta-feira tem o som da Music Rio Vamos nessa Alô São Pedro Já 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 Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Equipe Música Corroção Diferente Oito da chubada Apazende o salgueiro Somos guerreiros E É o som da Music Rio Música Essa É a Music Rio O som Diferente Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Somos guerreiros Oito da chubada Oito da chubada Apazende o salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Alô Betinho Betinho Caldino Alô faz quem quer Vamos nessa Boa noite Bem vindo Alô amigo Alô amigo Almiro Carini Trindade Boa noite Bem vindo Vamos chegando É o som da Music Rio Música I A bateria tá nervosa Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Oito da chubada Salgueiro Salgueiro Music Rio O som Dispulente Salgueiro Salgueiro Music Rio Music Rio Music Rio Music Rio Music Rio Música 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 RIO 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 Jesus do céu, eles vão acabar com tudo União de São Gonçalo, São Pedro Sacramentou Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu pego, eu pego, eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau União de São Gonçalo, São Pedro Sacramentou Alô, José Genival Pereira, vamos nessa, meu irmão União de São Gonçalo, União de São Gonçalo, São Pedro Sacramentou Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Vamos nessa É, tá chegando o finalzinho da nossa live, hein? Eu falei uma hora, estamos chegando a duas Deu tudo certo, hein? Vamos nessa, é o som da música em Rio Faltou a montagem de alguém aí que eu não toquei? Faltou, faltou? Fala comigo aí, fala comigo aí E... Vamos nessa, é o som da música em Rio Lembrar você que é toda quarta-feira, 8 da noite no meu Facebook, valeu? Hoje aí foi um esquema meio que especial Porque não aconteceu ontem Então pra não passar a semana em branco Fizemos hoje a Lari pra vocês curtirem, valeu? Vamos nessa Rapaziada Alguém pediu a música aí que eu não toquei Se eu não toquei, tiver ainda Quiser pedir de novo, pode pedir Que eu vou tentar atender antes de encerrar Valeu? Vambora! Alô, morro do estado Vamos mostrar que o nosso bode é tradicional E tudo começou lá Com a música A galera é para trás Vai te dar, vai te dar Música Rio O som diferente Depois vem essa aqui, ó Vai, ó, meu José Carlos Estamos juntos, irmão Só fortalece aí Sempre deixando o fortão com a audiência aí, irmão Obrigado, tá? Obrigado a toda a rapaziada também aí Vamos nessa É o som da Music Rio É do borro do Estadão O vulcão ficou bolado Eu vou em erupção A lava que derrete os gás É do borro do Estadão Show de bola E Eduardo Costa conhece, hein? Alô, Claudio Oi, o padrinho Aí, Eduardo Costa conhece a Music Rio de verdade, hein? Olha aí a história que ele botou aí, ó É, Music Rio tem história pra contar Vambora Music Rio é raiz Música Rio de verdade Eu tô em erupção A lava que derrete os gás É do borro do Estadão Música Rio de verdade Música Rio de verdade Mais antiga, meu parceiro, mais antiga. Music Rio. O som diferente. Rapaziada, obrigado, hein? Vou tocar minha saideira. Aguardo vocês na próxima live, quarta-feira que vem, oito da noite, hein? Vambora! Isso, quem conhece a Music Rio tá ligado, né? Agora é tudo novo, tudo novo. Iluminação, maçonzeira de qualidade. E vamos que vamos. Pós-pandemia, estaremos de volta aí. Equipamento completinho, isso. Um bailão pra rapaziada aí, tá certo? Obrigado, rapaziada. Obrigado por tudo aí. Uma ótima noite pra todo mundo. Excelente final de semana. E também, um bom feriado prolongado aqui inventado pra gente. Valeu? Tamo junto. Um abraço. E formou uma história linda. Há nos tempos de Sejope. E também no Braza Viva. Era um pra cada lado. Nós formamos um comboio. A Bota invadir de boi. O festival do tamoio. Expensa apresentação. A história nos descreve. A justiça e liberdade. A só da união de neve. É São 25 anos. E o acordo foi selado. Com o do Martins Cruzeiro. O Viano e o Pecado. Pode cair de joelho. Se nos deve, faça pressa. É formado o quarteiro. Pra dar união de neve. Contrate agora o som da Music Rio. Para a sua resenha ou bailão. E faça a sua festa acontecer. Ligue agora mesmo. 99057-4407. E fale com o Cláudio. Valeu, rapaziada. Foi bom demais, hein? Bom demais mesmo. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo aí. Rapaziada, marcou presença. Compartilhou. Comentou. Interagiu. Marcou geral. Obrigado por tudo. Até quarta-feira que vem. Se assim Deus permitir. Valeu? Não se esqueça. Se cuidem. Usem máscaras. Alco em gel. Evite englomeração. Porque esse momento não está de brincadeira. O negócio está sério. Está sério. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Obrigado. Até a próxima live. Se Deus quiser. Partiu. Família Music Rio agradece. Valeu, 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 valeu. Essa é a Music Rio. O som diferente. O som diferente. O som diferente. Valeu, amigo Talisson. Talisson Amaro. Obrigado. Chegou no finalzinho, mas chegou. Isso que é importante, tá, irmão? Obrigado. Toda quarta-feira, oito da noite, estamos juntos e misturados. Valeu? Alô, Rio Branco. Minas Gerais. Alô, Delson Sérgio. Um abraço, irmão. Estou de partida. Mas obrigado aí, tá, com a sua presença. O importante é que você veio. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Estou indo nessa, hein. Alô, Brejal. Alô, Miguel. Fui. Contrate agora o som da Music Rio para a sua resenha ou bailão e faça a sua festa acontecer. Ligue agora mesmo. 99057-4407 e fale com o Cláudio. Cláudio, 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 Cláudio.